As lojas Green Collection receberam em primeira mão as mais lindas coleções das marcas mais badaladas do país. Marezia, Pena, Greenies, Rota do Mar, Bad Boy, Boneca de Pano e uma infinidade de produtos que combinam com você. Venha para as lojas Green Collection e aproveite conforto, atendimento personalizado, ambiente climatizado e as melhores facilidades de pagamento. Crê diário próprio em até 4 vezes, cartão Visa e Mastercard em até 5 vezes. Lojas Green Collection em 3 endereços, João Melo, Avenida Paraíba e João Meirelles na Francesa. Crê diário próprio em 3 endereços, João Melo, Avenida Paraíba e João Meirelles na Francesa.